Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma descansadinha aqui. Eu descanso pouco, porque o trabalho maior aqui é de quem responde. E por isso nós realmente damos essa paradinha aí no fim de semana. Lembrando que hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu logo, logo vou dizer para vocês quem é que estará aqui no programa. Respondendo às perguntas de vocês, que não são poucas, está bem? Umas demoram mais, outras demoram menos. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui e nós transmitiremos para o nosso convidado. Hoje, eu prometi e vou dizer para vocês, aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, hein? Vocês fiquem ligados aí, porque as perguntas serão todas respondidas. Vou tratar aqui, com muito prazer, com essa pessoa que já há muito tempo, há uns 20 anos mais ou menos, está comigo aqui. Doutor Santini, tudo bem? Tudo bom, Machado Filho, tranquilo, de volta, né? Contribuindo um pouquinho aí com esse programa maravilhoso, com essa equipe fantástica da TVE. E dando o retorno e a orientação precisa e efetiva para as dúvidas dos nossos consumidores e consumidoras que tanto nos prestigiam. Está bem, doutor Santini, ele já está acostumado aqui com a TVE, né? Então, é por isso que ele fica à vontade aqui, responde as perguntas com toda a gentileza. Doutor Santini, eu vou fazer as perguntas, porque elas são muitas e umas demoram mais, outras demoram menos. Mas o doutor Santini sabe bem como é que é. A primeira pergunta é da dona Karina. Gostaria de uma orientação. Fiz uma compra na internet, fazem seis meses, não recebi o produto. Acredito que se trata de um golpe. Tenho o print do Pix que eu fiz achando que se tratava de uma loja e, na verdade, era o Pix de um CNPJ, de uma mulher situada em Campinas. Puxa vida. O que deu a fazer, pergunta a dona Karina, doutor Santini. Dona Karina, a Karina faz uma pergunta que é recorrente aqui desse programa e praticamente apresenta a resposta, né? É um CNPJ e um site que não é confiável, né? Ela identificou, mas a Karina pode, eu lamento informar que eu acho que o dinheiro está perdido. O produto não chegou e aí é um site de golpe mesmo. E aí, primeiro, uma recomendação. Quando a gente faz a compra e que cresce de uma forma geométrica a relação de negociação através da internet, está crescendo isso no mundo, não é só aqui no Brasil, a gente tem que ter alguns cuidados especiais. Primeiro, oferta de produtos com preço muito vantajoso nem entra no site, nem entra no site. É golpe. Para ter uma certeza e uma segurança, consulte se esse CNPJ tem um endereço fixo, entra no site de denúncia feita pelos consumidores, por exemplo, do Ministério da Justiça, dos PROCONs, do Ministério Público, etc., que aí informa se esse site é seguro ou não. Dona Karina, nesse caso, você vai, lamentavelmente, acho que não vai ter o produto comprado, mas ela pode fazer um BO, um boletim de ocorrência, e fazer uma denúncia, principalmente na Delegacia do Consumidor, DECOM, e no Ministério Público. Porque esse site, se ainda não foi tirado o ar, ele continua fazendo esse tipo de ato ilegal na relação de consumo. Então, ela pode nos ajudar, ela já teve um prejuízo, mas ela pode ser proativa para que outros consumidores e consumidoras não entram nesse site. Então, faça um BO e, com esse BO, faça uma denúncia na Delegacia do Consumidor, que é a Delegacia do DECOM, que a gente chama, e no Ministério Público. Pode também denunciar no Ministério, na Polícia Federal, porque é um crime na relação de consumo. Então, Karina, lamentavelmente, todos nós temos esse risco, mas tem que ter um cuidado prévio. Caso contrário, a gente entra em algumas situações delicadas, como esta. A pergunta agora é do senhor Nelson, ele mora na cidade de Rio Grande. Ele faz uma pergunta e diz para o doutor Santini. Doutor Santini, diz aqui, os serviços de cartórios extrajudiciais estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor? Boa pergunta, Nelson, aí de Rio Grande. Não, os serviços cartoriais, aí de tabelionatos, cartório, etc., são autorizados e fiscalizados pelo Tribunal de Justiça de cada Estado, através de uma unidade chamada Corregedoria. Eles que estabelecem, inclusive, todas as normas, valores, inclusive, a serem praticados, que têm uma fundamentação legal. E quando a gente tem dúvida ou é mal atendida, faça uma denúncia no site do TJ, Tribunal de Justiça, no caso aqui do Rio Grande, ou em qualquer Estado, todos os tribunais de justiça têm uma Corregedoria. A Corregedoria não só orienta e fiscaliza, como também pune. Então, é importante. Nesse caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas tem uma unidade específica dentro de cada Tribunal de Justiça. A pergunta agora é do Eurico. Comprei um televisor em uma loja de departamentos. Só pude ligar o aparelho 15 dias depois. Acontece que a TV não funciona e agora a loja se recusa a trocar. E ele pergunta ao Eurico, pode isso, doutor Santini? Olha, Eurico, primeiro ele ligar, ele comprou um aparelho novo, não quis instalar imediatamente, levou 15 dias. Isso não tem problema nenhum, porque todo produto durável tem uma garantia legal de 90 dias, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, matou a questão, está dentro da garantia legal. Além disso, Eurico, tem uma garantia contratual, que o fabricante dá ao consumidor, aos compradores do produto. Normalmente, uma TV chega a ter dois, três anos de garantia. E, além do mais, a loja ainda pode oferecer, não pode exigir, mas pode oferecer uma garantia contratada. Que é uma garantia, além das garantias contratuais, o cara faz uma garantia estendida e paga um valor de alguns reais por mês. E aí é uma decisão do consumidor. Então, Eurico, primeiramente, trocar o aparelho não é a primeira atitude do logista. E ele está correto, porque pode ter um pequeno defeito, e aí tem que levar assistência técnica, mas não pode ter custo para o consumidor. Então, o logista não precisa trocar. Eu, se fosse logista, trocaria o aparelho. Eu, para manter essa boa relação com o consumidor. Eu trocaria e depois ia me acertar lá com o fabricante. Então, o Eurico pode fazer o seguinte, ele tem três opções. Primeiro, tem que ter assistência técnica, sem custo nenhum e sem deslocamento de custo, etc., etc. Levar o aparelho lá, tá bom. Ele tem 30 dias para superar o problema. Se ele não superar o problema da TV em 30 dias, através de uma ordem de serviço ou várias ordens de serviço, aí sim, o Eurico passa a escolher a sua opção que melhor lhe convier. Ou seja, não quero mais a TV, perdi a confiança na marca e quero o meu dinheiro de volta de forma atualizada. Ponto. Mas tem, Eurico, primeiro tem que esperar a recomendação da loja. Agora, dizer que não troca? Não, tudo bem. Ele pode dizer. Mas ele deveria ter emendado. Eu não troco, mas o senhor vai levar para assistência técnica, credenciada por nós e pelo fabricante. E aí, o Eurico também pode dar uma contribuição ao fabricante. Ligar para a central de atendimento pelo SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, do fabricante, inclusive denunciando a loja, porque essa resposta parcial e marota não é comum. Ele tem direito à assistência técnica, não resolvido o problema em 30 dias, aí sim, entrega o produto e requer o dinheiro de volta. Não tendo essas ações por parte do fornecedor ou a cadeia de fornecedor, ele entra com uma ação por dano moral e dano material. O doutor Santini já trocaria aqui, porque deve ser um bom lojista. É por isso que ele já troca aqui, porque não tem essa da loja não poder trocar, porque... Claro, a loja troca e acabou. Ainda pede desculpa. Claro, pede desculpa. A pergunta agora é de uma anônima. Sou do interior e fui a Porto Alegre na semana passada. Aproveitei para fazer compras no mercado público. É bem bonito o nosso mercado público aqui, não é? É, realmente. Comprei um quilo e meio de peixe e paguei 20 reais. Quando estava na parada do ônibus, começou a exalar cheiro de peixe podre. Estava tudo estragado. Somos idosos e de classe média pobre. O que fazer nesses casos? Nos ajude, diz a anônima. E agradece-o muito pela sua contribuição, doutor Santini. Olha, a nossa consumidora anônima, lamentavelmente, não é comum o nosso mercado público ter esse tipo de situação. Mas eu já comprei camarão numa loja. E quando fui fazer o camarão, que é frutos do mar e coisa, etc. Espalhou-se um cheiro horrível. Principalmente de bicarbonato. Que é um produto que eles usam para não espalhar esse odor indesejado. Nesse caso, e aí tem uma prática dentro do mercado público, e nós já trabalhamos, inclusive, com a Associação dos Comerciantes do Mercado Público, porque nem todos têm a espontaneidade de liberar um cupom fiscal. Então, provavelmente, essa nossa consumidora anônima, ela comprou e não tem o cupom fiscal. Que é uma obrigação do fornecedor. Isso é importante. Mas, no meu caso e no caso dela, lamentavelmente, interior, não tem como. Mas eu acho que na próxima vinda que ela venha aqui a Porto Alegre, ela vai até a banca, comenta lá a situação e, provavelmente, o cara devolva o dinheiro. Mas ela não tem prova documental. Então, ela tem que argumentar. Caso contrário, a recomendação não deixa de exigir nota fiscal ou cupom fiscal. Seja do produto ou do serviço. E o mercado público, aqui é uma orientação a comerciantes idôneos e respeitosos aos consumidores, seu cliente e a sua sustentação do negócio. Dê espontaneamente o cupom fiscal. Não deixe o consumidor pedir. Porque é uma obrigação espontaneamente o fornecedor entregar o cupom fiscal. Que aí o cara tem a prova. E aí, se ela não fotografou o produto, etc., não tem prova pessoal, a única forma dela rever os R$ 20,00 é quando ela voltar a conversar com o gerente. E dizer que foi orientada, inclusive, pelo programa Consumidor em Pauta. E que, se isso não acontecer favoravelmente à consumidora, divulga para todo mundo. Não compra mais e faça uma denúncia àquele estabelecimento, à área de vigilância sanitária e ao PROCON de Porto Alegre. Doutor Santino, nós vamos fazer um breve intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com o doutor Santini, que me dá um prazer muito grande. Isso já há 20 anos, quase. Porque o doutor Santini é um dos fundadores desse programa. Um dos criadores desse programa. A pergunta agora é do Diego. Optei pela substituição de um produto com vício de fabricação por um novo. Mas não há mais disponibilidade do mesmo. Tem o direito a um similar? Pergunta ao Diego. Sim, Diego. Qualquer produto com vício de fabricação ou defeito de fabricação, o consumidor tem o direito de fazer a troca ou até pedir a devolução do dinheiro de forma atualizada. O Diego agiu corretamente, né? Ele foi até o fornecedor, o estabelecimento comercial, e o produto não existe mais. Bom, o dono do estabelecimento, o gerente do estabelecimento tem que propor uma alternativa. Nós colocamos a você, lamentarmente não temos mais o produto, ou já saiu de linha, etc. Mas o senhor tem um crédito, pode usar e comprar em qualquer outro produto. Ou devolver o dinheiro. Então a opção é do consumidor, e isso que é importante, Diego. Mas o Diego está de boa fé. Ele está querendo apenas usar o crédito. Então, estabelecimento comercial, dá o crédito para ele e mantém a fidelidade do cliente. Pô, isso é o mais importante. Mas, caso contrário, Diego, você pode escolher devolução do dinheiro de forma atualizada ou crédito. Não tem mais o produto, tu pode comprar outro. Não tendo essa resposta por parte do estabelecimento, tu denuncia no PROCON. Doutor Santini, hoje está usando uma gravata que eu vou dizer para vocês, realmente é muito bonita. Pelo menos para o meu gosto. Mas deixa eu fazer uma parte. Nosso aniversariante desse mês, ao final do programa, eu vou brindá-lo com uma gravata que é mais para estilo gremista. Mas de bom gosto, e sei que ele vai gostar. Tá bom, doutor Santini, que bom. Mas eu até nem sabia desse presente. Fiquei sabendo agora o que o doutor Santini falou. O anônimo, os preços do produto de um mesmo estabelecimento podem variar dependendo da plataforma de venda? Pergunta o anônimo. Não, o consumidor anônimo não pode variar se produto do mesmo fabricante, mesma marca, etc. Pode ter nas gôndolas, enfim, nas unidades que está sendo ofertado o produto, pode ter preço diferenciado. Aqui a gente já orientou. Mesmo produto com preço diferenciado tem que registrar menor preço. É obrigação legal. Não fez, denuncia o estabelecimento. Então, pode ter lá na marcação da etiqueta do produto com preço, pode ter uma falha operacional, isso é normal. Mas lá no caixa ele tem que pagar o menor preço. Não pode ter produtos de preços diferentes e iguais. Se tiver menor preço, deve ser registrado no caixa. Quer dizer que o estabelecimento não pode ter o mesmo produto com dois preços? Não, de jeito nenhum. Aliás, é uma situação que é incômoda, há uns anos para cá e recentemente, os produtos estão diminuindo de peso, de comprimento, no caso do papel higiênico, e aumentando o preço. Se tu fizer uma proporção, e aí a gente tem que ser esperto como consumidor. E eles podem, isso aí está autorizado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. Mas isso é uma forma também de enganar um pouquinho o consumidor. Eu estou acostumado a comprar um determinado papel higiênico lá, e aí de repente tem uma oferta. Café agora. Café era 16 cápsulas, agora é 10. Esse dia me surpreendeu um preço, e aí a gente tem que ficar atento. E aí compara se é melhor comprar o de 10 ou de 16, ou de 30 ou 40 metros. Então, essas coisas, é para enganar um pouquinho o consumidor. E como eles gostam de fazer isso, não é, doutor Santini? Mas tem pessoas aqui, tem lojistas que adoram enganar o consumidor. Não são todos. A pergunta agora é do Davi. O que fazer nesse caso, pergunta o Davi, doutor Santini? Davi, aplicar o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o direito de arrependimento sem justificativa nenhuma. E o Davi ainda foi educado, porque ele se arrependeu e avisou em tempo. E os caras, marotamente, dizem que não podem trocar. Então, deixa chegar o produto, e aí comunica de novo, ele já tem o primeiro registro, comunica, e se passou os sete dias, vale o primeiro registro, não quero mais o produto, está à disposição. Pode vir aqui pegar, porque o custo, não pode ter custo para o consumidor. Então, o estabelecimento que mandou o produto que o Davi comunicou que não queria mais, e ele estava adotando o artigo 49 do Código, fez corretamente. Bom, a outra alternativa, se eles deixaram o produto lá e ele comunicou, ele comunica, provavelmente ele pagou com o cartão, ele comunica na central da administradora do seu cartão que ele tem um valor lá que ele não reconhece como compra e manda estornar. Ponto. Ele está fazendo as coisas corretamente, legalmente e moralmente. E aí deixa acontecer. Tem a pergunta da dona Juracia aqui, ou da dona Juracia, ou do seu Juracia, não me lembro, não sei, não tenho certeza, uma senhora, a dona Juracia, me avisa aqui a Janice, que está respondendo pela produção desse programa, ela diz o seguinte, fiz compras em um supermercado e deixei meu carro no estacionamento da loja. Quando saí, meu carro estava com o espelho da porta quebrado. No supermercado, disseram que a loja não era responsável. Achei isso um verdadeiro absurdo. O que posso fazer e o que diz a lei sobre isso, doutor Santini? Dona Juracia, o estabelecimento colocando placa, não colocando, e o estacionamento sendo do estabelecimento, a responsabilidade objetiva é do estacionamento. Ele não é responsável pelo conteúdo que deixa dentro do carro, a não ser que a gente faça uma declaração na hora de deixar o carro lá no estacionamento. Tem, ó, tem isso, tem isso, tem isso. Aí faltou alguma coisa não declarada, ele não tem responsabilidade nenhuma. Mas qualquer danificação ao carro nesse estacionamento é de responsabilidade objetiva do supermercado. Ponto. O que ela deve fazer? Se ela não fotografou, fotografa o espelho quebrado. Faz um BO, boletim de ocorrência, que hoje tu faz pelo site na polícia. Perfeito. E aí diz para eles, volta lá, fala com os gerentes, olha, nós fomos recomendados pelo programa Consumidor em Pauta para tentar buscar uma solução, que é a responsabilidade do estabelecimento. Não tem, não tem problema, pega três orçamentos, manda consertar, entra com uma ação contra o estabelecimento, no juizado especial, porque o valor é pequeno, e pede dano moral e dano material. Com os três orçamentos, manda fazer, porque ela precisa do espelho, o retrovisor. Então é importante isso aí. Faça isso aí porque você estaria, jura-se, educando esse estabelecimento a respeitar os direitos do consumidor. Normalmente isso aí acontece e as pessoas não fazem tudo isso que o doutor Santini recomendou aqui. Porque é uma questão de... Às vezes é tão pouco o preço, é tão barato consertar um espelho, do que ficar procurando a justiça, fazendo tudo. Mas deve fazer isso porque realmente é o certo. É, e educa aquele fornecedor que deveria espontaneamente encontrar uma solução. E aí tem algum estabelecimento que bota lá, não somos responsáveis pelos danos do automóvel. Não vale nada, a lei determina que o estabelecimento é de responsabilidade de quem explora. Ponto. A dona Karen diz o seguinte, contratei um pintor para a minha casa. O profissional fez um serviço, desculpem a palavra, porco. Agora se recusa a refazer o serviço. Diz que só eu pagando de novo. O que posso fazer? Pergunta a dona Karen, doutor Santini. Dona Karen, provavelmente, todos os serviços que a gente contrata, busca, principalmente nessa área aí de construção civil, a gente tem que ter um contrato. Ou tem que ter lá alguma coisa relacionada do que vai ser feito e quanto vai ser pago e as condições de pagamento. Vale também como contrato. Mesmo num papel lá, isto vale. O cara apresenta a proposta, a Karen aceitou e o serviço não foi condizente, não foi adequado. Então a Karen é o seguinte, não tem que pagar de novo. Se ela pagou tudo, aí sim ela vai ter que fazer uma reclamação contra esse profissional, se é pessoa física ou pessoa jurídica, no PROCON. Mas se ela não pagou, não paga. Aí se o cara não fizer, ela pode fazer uma avaliação com outro pintor, um outro pintor, dizendo que a pintura não está de acordo. E aí sim entra com uma ação no Juizado Especial contra o profissional e exige a devolução do dinheiro em dobro, porque foi um pagamento indivíduo e ainda o dano moral. Então é isso aí, Karen. Faz acontecer porque não podemos deixar maus profissionais no mercado, explorando muitas vezes até a boa fé do consumidor ou da consumidora. É verdade, a pessoa contrata um serviço para que ele, pelo menos, seja bem feito, não é, doutor Santini? Doutor Santini, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Hoje nós tratamos aqui de Direito do Consumidor. Conversei com muito prazer, coisa que eu faço há 20 anos, mais ou menos, com o doutor Santini, aqui que respondeu as perguntas de vocês. Lembrando que eu estarei de volta amanhã para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus